Olá pessoal, e a Viviane Araújo revelou em suas redes sociais que precisou levar o seu filho Joaquim ao hospital após ele não conseguir dormir. Olha, qual é a mamãe que nunca passou por isso, mas é muito desesperador principalmente para as mamães de primeira viagem, assim como a Viviane e o Guilherme são, viu? E eu fiquei encantada como eles são amorosos, são os pais maravilhosos. Eu acompanho a Viviane e o Guilherme Militão desde que o Joaquim nasceu e eu fico extremamente impressionada o quanto a Viviane é uma mãe maravilhosa. Olha, mas tá tudo bem com o Joaquim, viu? Era só motite e gases. Infelizmente, todas as mamães vão passar por esse episódio, mas o Joaquim já foi até para a creche. Tá tudo bem com ele e que criança inteligente. Observem que ele já fala tudo, muito esperto. Que Deus possa abençoar e dar muita saúde para o Joaquim. Dá um tchau pra ela, manda um beijo pra ela. Tchau. Manda um beijo, filho. Mua, mãe. Ponto, meu levem. Tô bom. Tá bom, vai passar a dorzinha. Tá bom. A mamãe falou que você tem que peidar, filho. você está cheio de gás você tem que botar para fora acabou 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 ponto acabou vamos para casa para casa olha para a mamãe para casa você falou que era só um passeio e me trouxe para o hospital para você ficar bom acabou manda um beijo fala tchau pessoal fala tchau pessoal fala não bom dia meus amores olha Joaquim está bem gente tá a gente teve que ir para o hospital Curionto porque ele acordou uma hora da manhã com um choro assim muito forte berrando muito e a gente não sabia o que fazer e ele não conseguia dormir de novo sabe no primeiro momento a gente achou que ele tinha tido um pesadelo mas aí ele acalmava um pouco aí quando ele se virava mexia e tal quando ele começava a querer pegar no sono ele reclamava de dor né fazia aquele chorinho e a gente falou assim não isso não está normal vamos para o médico e aí chegando lá na na emergência é a médica examinou ele ele estava com muito gases né apertou a barriguinha dele ele estava com muito gases e aí imediatamente deu uma medicação para ele examinou o ouvidinho dele também aí estava os dois com uma otitezinha e mas ele agora está bem não teve febre ontem está sem febre agora é foi só mesmo esse incômodo mesmo que que não estava deixando ele dormir ontem a gente realmente não sabia o que era aí achamos melhor mesmo levá-lo no hospital tá ele já acordou bem tá bem já foi para a creche Guilherme já foi deixar ele na creche e está tudo bem tá beijo meus amores bom dia para todos papai é o papo dele papai tchau filho te amo te amo te amo vai para a escola quem que vai para a escola eu ela vai com o papai vai vem tchau tchau mamãe tchau papai tchau papai não tchau mamãe tchau mamãe tchau mamãe faz um beijo vem aqui dar beijo faz um beijo vem aqui te amo te amo isso cadê o que é cadê o meu amor vai tia Ana tia Ana tia Ana fala tá vindo o que que tá vindo aí pode abrir pode que lindo o que tá vindo trouxe até um retrato hoje tchau neném tchau 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 não tchau não tchau não tchau não tchau não tchau vamo dá a mão mamãe dá a mão mamãe fala assim neném a barreira vai vir a baile É um carro de papai.